Eu sou da torcida Eu sou da torcida E esse tipo louco Com beleza e com cedo de coração Teve amarelo e azul Eu sou da torcida Meu time valente E de boias brilhantes Um clube envolvendo Das cores do nosso Brasil Eu sou da torcida E esse tipo louco Com beleza e com cedo de coração Teve amarelo e azul Eu sou da torcida E esse tipo louco E esse tipo de coração Teve amarelo e azul Eu sou da torcida Sou campeão Eu sou da torcida Eu sou da torcida E esse tipo louco E esse tipo louco Eu sou da torcida Eu sou da torcida Eu sou da torcida Eu sou da torcida E esse tipo louco Com beleza e com cedo de coração Eu sou da torcida